No capítulo anterior Se a gente vai pra merda de um shopping, vamos chamar a Rebeca Se vai ter um jantar aqui nessa casa, tem que chamar a Rebeca Se eu vou no médico com o meu pai, pra ser diagnosticado, tem que esperar a Rebeca Maldita Rebeca, que saco É o Júnior, o que será que aconteceu? Antidepressivos pro Júnior, sabe que pode piorar porque o que ele pode ter, precisa ser tratado devidamente Rebeca, por favor, chega, eu não quero mais falar sobre isso, tá? Já falei pra não falar do meu filho Isso é pra você aprender, sua cachorra, é bom apanhar, né? Dá-lhe, mãozinha! Boa, meu filho, vai! Toma, firuás! Você deve ser muito zantinha mesmo, não é, Rebeca? É, se é pra barbarizar, vamos barbarizar Por acaso já contou pro seu filho do envolvimento do seu marido com o tráfico? Em alguns segundos, fique com o capítulo de hoje Guess it's true, I'm not good at a one-night stand But I still need love cause I'm just a man These nights never seem to go to plan I don't want you to leave where you hold my hand Oh, won't you stay with me Cause you're all I need This ain't love, it's clear to see But darling, stay with me Fala mãe, do que a Micaela tá falando? Filho, por favor, depois a gente conversa Não mãe, me fala agora, eu preciso saber Já que a mamãezinha não quer falar, eu falo Seu pai era envolvido sim com o tráfico Mas aí ele decidiu sair do movimento Só que a dívida já estava muito alta Seu querido papai foi jurado de morte juntamente a sua família E o que ele fez? Decidiu sair de casa Então sua mamãezinha teve a brilhante ideia de dizer que ele saiu Porque tinha uma amante, sabe Deus por quê? Daí ele foi assassinado pelos caras Ao que parece foi queima de arquivos, não sei Mas o que importa é que sua querida mamãezinha não é nada santa Isso logo se vê nessa cara de sonsa dela Cala a boca, cala a boca, Micaela Mãe, isso é verdade? Por que a senhora mentiu pra mim? Por quê? Eu não sei, filho, eu fiquei com medo Nem eu sei porque eu fiz isso Era só ter me contado a verdade É só isso Eu era praticamente uma criança Você criou na minha cabeça uma imagem inteiramente negativa sobre o meu pai E isso porque você o amava Imagina se o odiasse Filho, me escuta Me entende, por favor Eu fiz isso porque eu tive medo que você crescesse revoltado E procurasse algum jeito de se vingar Ou sei lá Filho, eu só menti por medo Medo de te perder Me desculpe, filho, mas mãe também erra Eu errei muito, mas não foi por falta de amor Você foi egoísta Só pensou em si mesma Filho, eu só fiz isso pra te proteger Você me protegeu, mãe Até demais Agora isso tudo cai em cima de mim e... Como acha que eu tô? Onde vai, príncipe? Já é tarde Não sai, por favor Eu preciso respirar um pouco Bem longe de você Dona Rebeca? Oi, Gabriel Desculpe Tá tudo bem aí? Eu ouvi toda a discussão Eu é que devia pedir desculpas Foi tudo culpa minha Eu não queria ter vindo e trazido esse problema pra senhora Não, Gabriel Não se culpe A culpa foi minha Eu que errei em esconder isso do meu filho Eu errei Mas como disse Não foi por falta de amor Eu sei que amo Thales mais que tudo nessa vida Não se preocupe Ele vai voltar Eu posso te dar um abraço? Na verdade, era eu quem devia estar te abraçando depois de tudo que você passou Vamos nos abraçar então Que tal? Assim consolamos um ao outro Você é um menino tão especial, Gabriel Um rapaz de ouro Obrigada por ser amigo do meu filho Obrigada Ela não tinha esse direito Manchei a imagem do meu pai desse jeito Me fazendo acreditar que ele era um canária Um cafajeste Por que, mãe? Por que você fez isso? Eu roubava o meu pai Tá esperando o que, hein? Anda Vem pra cima, otário Ai Meu Deus Tiago É só isso que sabe fazer, é? Tá querendo ver do que eu sou capaz? Tudo bem Eu mostro pra você Vai pro inferno, Mauricinho de merda Não! Não, por favor Não atira Por favor Não atira nele Vai Atira Abre um buraco aqui bem no meio da minha cabeça E acaba logo com isso Por favor, moço Não atire Olha pra ele Ele tá bêbado E nem sabe o que tá dizendo Por favor Releva Não atira nele Do jeito que ele vive É bem pior que a morte Vou aliviar pra você Ai, Rosinha Cuida do teu macho E não cruza mais no meu caminho Obrigado Muito obrigado Tiago Deixa eu te ajudar Sai Eu não quero a sua ajuda Me deixa aqui Eu salvei a sua vida Seu babaca Idiota Não pedi que me salvasse Aliás Por que ainda tá aqui? Não se tocou? Eu não te amo Cara Olha Você nem é tudo isso Esse cabelo Horroroso e desbotado E o seu corpo Nem é tão gostoso assim Se toca Vaza Daqui Você tá me machucando, Tiago Por que você é sentimental demais? Um fraco Por que não vai chorar no colinho da mamãe? Aproveita enquanto você tem uma, tá? Às vezes A gente só aprende a dar valor Quando perde Graças a Deus Eu Sempre amei a minha rainha Aê mãe Onde a senhora estiver Eu te amo Logo vou estar com você Logo Ô Tiago Vem pra casa comigo Por favor Quão está?! Eu te amo Quer dizer Eu te amo Eu te amo Por favor Eu te amo Tiago? O que ele tá fazendo aqui? Eu encontrei ele bêbado na rua e ele não quis voltar pra casa dele. Eu espero que não se importe. Não, é claro que não. Vou ligar pro Renato. Não, mãe. Ele não quer. Hoje vai ser um dia muito difícil pra ele. Na verdade, pra todos eles. Ele vai dormir aqui comigo. Ele vai dormir aqui. Ele vai dormir aqui. Bom dia pai Nossa, quanta energia Sim, eu acordei renovado Na verdade eu nem dormi Mas eu tô muito animado pra hoje Como não dormiu? Fiquei abraçado a você a noite inteira Eu te vi cochilar Na verdade eu fingi pra que Não ficasse preocupado e estava tão bom De ficar abraçadinho com você Eu tava com tantas saudades Pai, eu te amo, pai, me abraça Claro Ai, eu fico tão feliz em te ver bem, filho Eu fico aliviado Vou tomar banho Tô querendo ir pra academia hoje, o que você acha? Ei, por que não vem comigo? Vai ser muito divertido Depois a gente pode ir no shopping tomar sorvete Júnior, calma, respira Temos todo o tempo do mundo Olha, eu tô muito feliz em te ver assim Cheio de energia e animado Mas a gente precisa ter uma conversa, tá? Hoje faz seis anos que perdemos sua mãe e... Ah não, pai Não acredito que vai tocar nesse assunto agora Poxa, eu tô tão feliz Tão empolgado Não estraga isso, por favor Tudo bem Nós falamos depois, então Ei, o que preparou? Eu preparei torrada daquele jeito que o senhor adora Pai, tem que provar, está uma delícia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL Bom dia, filho. Bom dia. Tiago ainda não acordou? Não. Ele tá melhor? Não sei. Entendi. E Gabriel? Saiu cedo. Dá licença que eu vou levar café pro Tiago. Filho, não me trata assim, por favor. Não faz isso com a sua mãe. Eu tô muito magoado com a senhora, dona Rebeca. Pode pelo menos me dar um tempo pra tentar entender tudo isso e... Quem sabe entender um pouco a sua cabeça e essa ideia idiota de mentir pra mim e destruir a imagem do meu pai? Tudo bem, filho. Vou respeitar a sua decisão. Mas não me trata assim, por favor. Eu sei que errei. Desculpa. Bom dia. Se sente melhor? Eu trouxe café na cama pra você. Obrigado. Como se sente? Envergonhado. Eu lembro de tudo que fiz. Das coisas que te falei. Me... desculpa. Não pensa nisso. Você tava bêbado. Eu sei que foi da boca pra fora. Agora come, tá? Eu sei que... Pra você, hoje é um dia difícil. Aliás, eu sei que todos os dias são difíceis. E eu imagino o quanto seja difícil pra você. Desculpa, mas... Você não imagina o quanto é difícil. Era com ela que eu conversava. Ela era minha melhor amiga. Não imagino o quanto eu a amava. Os primeiros meses foi um inferno pra mim. Eu senti uma solidão tão forte que... Por muitas vezes... Pensei em me matar pra ver se assim eu me encontraria com ela. E essa dor passasse... Você não imagina... O quanto dói... Pegar o meu celular... Ver o contato dela e... Não poder ligar pra contar sobre o meu dia. Porque... Eu sei que ela não vai atender. Porque ela não tá mais aqui. Eu a amei a cada minuto da minha vida. Eu soube aproveitar bem a presença da minha mãe enquanto eu ainda a tinha em vida. Triste. Eu fico pra aqueles que não puderam desfrutar do amor de mãe antes de perdê-las. Eu a amei muito, Thales. Eu sei, Tiago. Eu sei. Não pude... Deixar de ouvir a sua conversa com sua mãe. Thales... Eu... Não sei o que ela fez. Não sei o que aconteceu entre vocês. Mas... Não deixe isso afastar vocês dois. Mãe... Só tem uma. Amor de mãe... Só tem um. Não perde isso. Ela pode ter errado com você. Mas com certeza foi tentando acertar. Eu daria tudo pra ter a minha mãe aqui comigo. Valorizo o amor e o esforço dela porque... Hoje... Você é quem é... Graças a ela. Porque ela te criou bem. E hoje... Você é esse cara incrível a ponto de se importar com um alcoólatra que nem eu. Ame a sua mãe. Enquanto ela estiver aqui. Porque... A vida é um sopro. Hoje tudo pode estar bem. Mas amanhã... Pode estar tudo fora do lugar. Obrigado, Tiago. Viu só? Você me fez chorar. Obrigado. Deixa eu te dar um abraço. Tchau. 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 Filho? Aconteceu alguma coisa? Eu sei que está chateado comigo. Por favor, me perdoe. Eu te amo, príncipe. Por favor, me perdoe. Tchau, tchau. Nossa, sério? Mas por que eu? Eu nem sou tão conhecido assim no Brasil. Olha, é uma proposta maravilhosa. Eu prometo que vou pensar, tá bom? É que eu acabei de abrir um salão com um amigo e a gente tá começando, entende? Tá bom, obrigado. Eu prometo que eu dou um retorno. Pai, vem te dar um beijo de boa noite. Ô, meu filho, vem cá. Você tá chorando? O que aconteceu? Fala comigo, conta pra mim, vai, comente sobre. Eu tava aqui pensando na sua mãe, lembrando dos bons momentos que tivemos e eu tava até vendo o álbum da família. Não, não chora, pai. Não chora. Olha, quer que eu te prepare um banho quente? Se quiser, eu posso te fazer uma massagem. Ou então, quer comer alguma coisa? Eu posso preparar pra você. Júnior, olha, eu sei que tá animado e enérgico, mas me desculpe. Eu acho que eu prefiro realmente ficar um pouco sozinho. Então tá. Então, hoje eu vou te abraçar até o senhor pegando sono. Você, amor. Muito obrigado por estar aqui, filho. Eu te amo, pai. Você é meu protegido. Vou te guardar no potinho e te proteger do mundo. Boa noite, pai. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.